Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Gilmar Miranda, eu sou diretor executivo da Visa, tecnologia e consultoria. E a nossa empresa é uma empresa voltada especificamente às soluções e consultoria em gestão da informação. E um dos nossos produtos, dos nossos serviços, é justamente a adequação de empresas à nova lei que está surgindo aí, que foi publicada agora em maio desse ano, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, dados é uma coisa que ultimamente tem sido muito discutida em diversos segmentos, em diversos países. Tanto é que, em 2016, a União Europeia publicou a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora em maio desse ano. E que a gente andou pesquisando, conversando com algumas empresas de lá, e a situação deles não está muito boa, não. A gente conversou com empresas da Inglaterra, da França, da Holanda e de Portugal. E, segundo eles lá, a adaptação está sendo muito difícil, porque parece que eles têm alguma coisa de brasileiro, que é deixar as coisas um pouco em cima da hora. E parece que não chega a 40% o total de empresas que se adequaram à lei. E algumas dessas que se adequaram, elas fizeram, segundo o português falou lá, uma gambiarra, um nó, eles chamam de nó. E estão tendo um retrabalho muito grande, porque a fiscalização já está começando, têm acontecido alguns escândalos. Eu não sei se vocês viram ontem, que o Google está com a chance de levar um processo muito grande em quatro países por espionar os usuários. E, segundo a associação que identificou isso, isso é contra a lei. E um dos pilares dessa lei é justamente a questão do seguinte. Países que processam dados de pessoas da União Europeia necessitam ter uma autoridade ou uma lei de proteção de dados também. Caso contrário, não vão poder se utilizar ou processar dados de pessoas da União Europeia. E, com isso, países como os Estados Unidos, Chile e Brasil, começaram a escrever essa lei e o Brasil publicou a Lei nº 13.709 em 14 de agosto de 2018, com data de vigência em 16 de fevereiro de 2020. Então, em 2020, as empresas já têm que estar adequadas. Então, eu queria passar para vocês um pouco de uma descrição do que é o contexto da LGPD. de onde, por que ela se originou, qual o seu contexto. A primeira coisa é a questão do Data Driven Economy, ou seja, o valor dos dados para as empresas hoje. Em junho do ano passado, a Deconomy soltou uma reportagem dizendo que os dados eram o petróleo da era digital. E isso tem acontecido o seguinte, hoje as maiores empresas do mundo são empresas de internet. Google, Facebook, Amazon, etc. E, com isso, elas estão ganhando muito dinheiro na questão de produtos, principalmente na questão de marca digital, fornecendo serviços personalizados, segmentação de perfis, segmentação de clientes, que, por outro lado, há uma invasão muito grande na vida das pessoas, porque elas buscam o dado sem ninguém saber. Um outro contexto é o seguinte, quem menos domina a informação é o dono do dado. Eu não sei, de vez em quando é comum vocês receberem e-mails de ofertas, de produtos, porque é uma coincidência muito grande que aquilo lá vocês estão precisando, de fato. Outra coisa são pessoas ligando para vocês, oferecendo, por exemplo, imóvel. Aconteceu, a gente estava em uma reunião, semana passada, lá na empresa, e me ligou um corretor de imóveis oferecendo um apartamento em uma área de Brasília. Falei, meu amigo, primeira coisa, como é que você conseguiu o meu telefone? Aí o cara, ah, seu Gilmar, sabe como é que é? Eu falei, rapaz, você está sabendo da lei nova que vai acontecer? E o cara, não, senhor. Falei, então, você se prepara. Então, eu não sei o que fazem de mim, o que falam de mim, como eles usam o meu dado. Sei que, de vez em quando, chegam as promoções por e-mail, as pessoas me ligando. E outra coisa é o quê? Decisões baseadas em algoritmos. O volume de dados é tão grande que os algoritmos hoje têm uma facilidade muito grande de processar e segmentar a questão de marketing e outras coisas que necessitam, que as empresas, o interesse das empresas. Nós tivemos recentemente o caso da Cambridge Analytica, com a influência nas eleições dos Estados Unidos e do Brexit, que houve, segundo informações que estão acontecendo, que o governo russo, hackers russos estão participando desse tipo de influência. E também tem a questão de normas, que já eram sistematizadas, mas que não estavam casadas. Nós tínhamos a Constituição, a Lei de Código de Defesa do Consumidor, o marco da internet, e outras leis aí que já se falavam sobre proteção de dados, mas que não estavam instituídas ainda. Uma questão também é o cenário que nós vivemos. questão de desconhecimento, o que fazem com os meus dados, eles abusam dessas informações, no sentido de te bombardear de oferta, de bombardear de promoções, e também a questão de insegurança jurídica. A quem que eu recorro? Isso está me incomodando, eu não tenho a quem recorrer. Então, associado a isso, também precisavam fazer o equilíbrio entre proteção de dados, não pode atrapalhar a questão do desenvolvimento tecnológico. Então, nós temos que botar um limite máximo e um mínimo para que as pessoas possam ter seus dados protegidos e, ao mesmo tempo, não atrapalhar a questão do desenvolvimento tecnológico. A questão do efeito extraterritorial da GDPR também influenciou e a pretensão do Brasil de aderir à OCDE, que é a Associação de Desenvolvimento, Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E daí foi instituída essa lei, conforme eu falei, em 14 de agosto de 2018. Qual o objeto dela? Estabelecer regras, ou seja, dar uma segurança jurídica para o tratamento de dados, de modo a fomentar os negócios, inclusive com outros países, causando o menor impacto possível para o direito da personalidade do titular, ou seja, protegendo os direitos das pessoas físicas. Aumentar a confiança do titular e das organizações, a questão da transparência, é muito importante com isso, eu preciso saber o que faz no meu dado, eu vou te informar o que eu tenho, o que eu faço com os seus dados. E a questão de proteger o direito fundamental da personalidade do indivíduo, seja a questão de raça, sexo, cor, enfim, essas coisas todas aí, e garantir que os dados sejam precisos e mantidos apenas durante o tempo necessário, de acordo com as exigências do negócio. Quem é que está sujeito? Isso é uma questão muito ampla. Primeira coisa, qualquer organização que realiza a operação de tratamento de dados. Vou passar um slide, depois vou voltar nesse aqui. O que é tratamento de dados? É tudo isso aqui. Operação realizada de dados pessoais que se refere a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, qualquer coisa é dada. Se a gente for resumir, qualquer coisa é dada. Uma coisa interessante, a questão do ambiente. Muitas pessoas acham que é somente para quem tem sistema computadorizado, e não é. Não sei se vocês costumam ir médicos que usam aquelas fichinhas como prontuário. Ao invés de ele colocar no computador, utilizam as fichas. Isso é comum, o médico da época do meu pai, utilizarem isso. E essas pessoas têm que ter muito cuidado, porque trabalham com dados sensíveis, que é dado de prontuário, dado de questões de doença. E essas pessoas também estão sujeitas a essa lei. É claro que não vai precisar definir ou desenvolver uma solução, mas eles também estão sujeitos a isso. Possibilidade de alcançar empresas situadas fora do Brasil, organizações públicas, privadas e pessoa natural, como eu falei, a questão do corretor. Existem algumas exceções que são para fins jornalísticos, acadêmicos, de segurança pública, defesa nacional e segurança de Estado. Bom, quais são os requisitos básicos dessa lei? Primeira coisa, a questão do consentimento. Os indivíduos têm que saber o que eu tenho de dados, o que estão fazendo com os dados, por quê e para quê. A segunda coisa é o direito de acesso. Os indivíduos têm que ter uma ferramenta para que eles possam acessar os dados, para saber o que dado que tem, se os dados estão corretos. é a portabilidade dos dados, ou seja, a empresa vai ter que ter um instrumento para que informe os dados dos titulares de forma eletrônica, para que eles possam migrar para uma outra empresa, assim que eles exigirem. A questão de penalidade, as multas podem chegar a 50 milhões de reais ou 2% do faturamento por infração. A questão da implementação do modelo de governança, isso está na lei, que seja adequado à LGPD. E a questão da designação de agentes de tratamento, que são controladores, operadores e encarregados. Isso aí está tudo, faz parte da lei. Um conceito novo é a privacidade por design. O que é isso? É estabelecer requisitos que se adequam à lei, à questão de privacidade, na especificação de novas soluções e ambientes. Então, isso daqui, resumindo todas as principais questões da lei, se resume a esses pontos aí. E a pergunta é, como é que a LGPD vai impactar as empresas? Primeiro, dando maior poder aos indivíduos e menos poder às empresas, na questão do processamento do dado. Segundo, os direitos que os indivíduos têm de acesso, portabilidade, de serem informados, de ter as informações corrigidas, quando eles perceberem que têm problema, restrição do processamento e ser notificado também de possíveis problemas. prestar conta aos indivíduos ao órgão de regulamento que vai ser instituído através de canais de comunicação, criar um processo e uma estrutura para a gestão de dados de pessoas físicas, tem que ter um processo estruturado dentro da empresa, dentro daquela área de gestão de dados, registrar e documentar todo o histórico de movimentações de dados, seja através do processamento simples, da utilização, até mesmo da coleta, controle de temporalidade, os dados agora vão ter que ter o limite máximo para que a empresa possa processar, possa coletar, e as questões de sanções. E uma questão também é a seguinte, o indivíduo passa a ter mais de um papel. A gente dá o exemplo que um funcionário, ele é um funcionário e um cliente na empresa. Então, isso tem que ter tratado de forma separada, de forma independente. E a questão da implantação da lei, do vigor da lei, que vai entrar no dia 16 de fevereiro de 2020, e a gente sabe que o tempo voa. E quais os desafios que as organizações vão ter? Primeiro deles é transformar os requisitos em processos compatíveis e sustentáveis. Segundo, desenvolver política e institucional. Isso aqui é uma questão muito importante que eles falam, a questão da responsabilidade, da governança, que é a questão de desenvolver política e institucionais que sejam transparentes, aprovadas pela autoadministração e divulgadas. A gente fala que cumpra-se, isso aí tem que estar cumprido. ser cumprido. Comunicar e treinar as pessoas das organizações sobre isso, que eu acho que isso vai ser o maior desafio, não vai ser uma coisa muito simples, por causa até da nossa cultura. Criar ou rever procedimento e corrigir de eficiência de segurança, para que evite violações de dados. Criar um canal de comunicação para entender os indivíduos e os órgãos reguladores. E fazer uma avaliação, que acho que é a primeira coisa que tem que fazer. O que a empresa tem? Em questão de dados, segurança, contratos, desculpa, política de privacidade, de cookies, etc. E conhecer e entender o fluxo da informação da empresa. Muitas vezes, porque a gente tem conversado com o pessoal na Europa, eles estão trocando a asa do avião com ele voando. Por quê? Exige um esforço muito grande, é uma mudança de cultura muito séria. A gente estava conversando ali atrás que, possivelmente, entre aspas, pode ser até um novo bug do milênio. Bom, e falando um pouco do nosso framework, a questão do mapeamento do fluxo da informação. Perguntas básicas têm que ser respondidas. Que dados estão sendo coletados? Por que esses dados estão sendo coletados? De quem são os dados coletados? Como os dados estão sendo processados? Qual a base legal? Qual o interesse jurídico? Qual o interesse da empresa? Qual o consentimento que a pessoa deu? onde os dados estão sendo armazenados? Por quanto tempo esses dados deverão ser retidos? Quem tem acesso a esses dados? E para onde e para quem os dados estão sendo transferidos? E considerando esses quatro pilares de processo, pessoas, governança e tecnologia, que são os pilares que estão definidos na lei. Algumas dimensões de análise que a gente definiu são essas quatro. Legalidade, direito dos indivíduos, governança e segurança. A gente vai na legalidade, estabelecer a questão de base legal, consentimento e interesses legítimos. Na questão de direitos dos indivíduos, ser informado, acesso ao dado e a questão da qualidade. A questão da governança são as responsabilidades, os riscos da informação e os impactos das ações e dos processos em relação à questão de segurança. E a questão da política de segurança, notificação de violação, compartilhamento de dados e transferências. Então, falando um pouco desse framework que nós desenvolvemos, nós criamos inventários de dados, mapeamento das atividades de processamento, considerando toda a parte de mapeamento de processo, de regras de negócio, a questão do modelo de governança aderente à LGPD, políticas inerentes à proteção e retenção de dados e segurança de dados pessoais, aviso de privacidade de diversa natureza, que a gente precisa soltar, dependendo do tipo de perfil, a questão de formulário de consentimento dos indivíduos, estruturação da área de gestão de proteção com definição de perfil, processo, estrutura, etc. A questão de metodologia e avaliação de impacto da proteção de dados, uma questão de novas soluções, tipo de processamento, operações, dependendo do tipo de negócio da empresa. Uma questão que fala muito na lei é a questão do relatório de avaliação de impacto, que isso não é somente um relatório, é um processo. A questão de estruturação de revisão dos contratos que envolve processamento de dados, seja contratos com clientes, com funcionários ou com fornecedores. A questão também de processos e procedimentos de violação, notificação e transferência de dados, treinamento e mentor na operação das atividades inerentes à LGPD, e a definição da arquitetura tecnológica. O que nós vamos mostrar para vocês aqui foi desenvolvida toda na plataforma WSO2, inclusive eu passo a palavra para o Yuri aqui. Estou aqui. Alô? Está bom. Vou falar um pouquinho como a arquitetura tecnológica WSO2 pode ajudar em 90% dessas questões. Vamos lá. Essa é uma figura conhecida de quem trabalha com o Identity Server, que é o produto de gestão de identidade e acesso da WSO2, que eu vejo como sendo o grande produto para tratar a questão da lei da LGPD. Por quê? A gente tem módulos dentro do Identity Server para que o próprio usuário possa acessar um portal no produto WSO2 e lá de dentro conseguir saber como os dados estão sendo usados, dar permissão ou retirar permissão de acesso às aplicações que a empresa utiliza os seus dados. e ele permite também trabalhar a portabilidade do dado. Então, por meio de API, a empresa e API segura com login, com auditoria, com tudo isso, eu posso compartilhar ou transferir os dados de uma empresa para outra, obviamente, com consentimento do usuário. Então, tudo isso é gerenciável pela arquitetura da WSO2 sem eu precisar customizar. Já está default. Então, a portabilidade pode ir externamente para um ERP, para as principais mídias sociais, para aplicações internas, tudo de uma forma padronizada, usando o OARF e outros padrões muito conhecidos. Então, já resolve uma boa parte da questão da portabilidade. Dentro do Identity Server também tem todo um painel de gestão para eu controlar permissão de acesso, quais atributos eu vou compartilhar, a qualquer momento quando eu vou me autenticar em uma aplicação de terceiro, aparece aquela tela onde o próprio usuário escolhe quais os dados ele quer compartilhar com essa aplicação de terceiro. Então, boa parte dessa questão do consentimento, do direito de acesso, da portabilidade dos dados de uma empresa para outra, de toda a governança dos dados de uma pessoa, está resolvido por default dentro do Identity Server. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Mas, além do Identity Server, a gente vê que tem algumas outras coisas também da plataforma WSO2 interessantíssimas para tratar essa questão da LGPD dentro do nosso framework. Exemplo, tem toda uma parte de documentação jurídica que a empresa tem que tratar, os avisos, as notificações jurídicas, quando há um vazamento de dados, tem toda uma publicação que eu tenho que fazer, um tratamento, e todo esse material, toda essa base de conhecimento, toda a modelagem do processo, dos macro-processos, toda a documentação em base de conhecimento, eu posso manter cadastrado num único local como um ativo documental ou como ativo de processo, conforme a classificação for, dentro do Governance Registry. Então, vocês vão ver aqui que a gente tem isso. E a parte de automação dos processos de governança, de tratamento dos dados, de proteção dos dados, de consentimento, de soltar informes, notificações, eu posso fazer com o WSO2 Enterprise Integrator. Ele tem uma parte de workflow, ele tem toda a parte também de eu notificar por meio de adapters, por e-mail, por SMS, pelos principais canais. Então, eu consigo trabalhar toda a parte de notificação, de alertas, de automação das políticas, posso fazer repositórios de políticas dentro dele, utilizando o BRS, ou seja, ele tem módulos dentro dele para tratar tudo isso. O Identity Server que eu já falei um pouco, e a parte de relatórios, avaliação de impacto e outros relatórios de governança, eu posso tirar por meio do WSO2 Analytics. Até porque eu também, o que acontece dentro dos sistemas em relação ao processamento dos dados, a coleta dos dados, eu posso colocar sensores WSO2 que mandam o resultado disso para o WSO2 Analytics e eu posso acompanhar até mesmo em tempo real dentro do escritório de proteção de dados, do DPO, como é que esses dados estão sendo utilizados. Posso ir até um pouco mais longe, colocar alguns algoritmos de inteligência artificial para saber em tempo real se o que está sendo processado de informação fere a alguma regra que está dentro da política, então dá para fazer muita coisa legal. Acredito que o uso do WSO2, de todos esses produtos dentro da instituição, faz com que eu atenda à lei sem usar a questão da gambiarra, de uma forma estruturada. Então perceba aí, o governance registry, eu posso cadastrar os artefatos que eu quiser documentais, casos de uso, domínios, especificações, formulários, toda a documentação referente à implementação da LGPD, eu posso modelar dentro do governance registry e a partir dele também fazer todo o cadastro efetivo. E também o ciclo de vida da documentação também configura aí dentro, que é bem legal. É uma linguagem muito parecida com o HTML. Então aí eu faço os meus formulários tudinho de cadastramento de processo, macro-processo, documentação, avisos. E aí depois ele dá uma ferramenta totalmente web, responsiva, para que o escritório de proteção cadastre lá os formulários, todos os artefatos, cadastre toda a documentação, com controle de versão, de ciclo de vida, controle de temporalidade, tudo isso. e uma vez que a equipe cadastra, isso fica disponível num portal, onde as pessoas da empresa, num portal, acessam, acessa toda essa documentação. Então, se eu quero ver como é que está uma política de proteção de dados, eu entro aí no portal com o meu login e acesso essa documentação daí de dentro, um portal de conteúdo. Então, dentro do governance registry, que ele também está dentro do API Manager, posso usar dentro do API Manager, eu tenho toda a documentação. Então, é um centro de governança, de toda a documentação. Em relação à identidade, eu falei do conteúdo, de toda a metodologia da governança. Mas e a pessoa em si e os dados dela? Como é que eu protejo e trabalho? Aí sim, é o identity server. Então, dentro do identity server, eu cadastro eu faço toda a gestão centralizada dos usuários em todas as aplicações onde esses usuários existem, dos papéis que eles têm nas aplicações, dos repositórios de usuários. Muitas vezes eu tenho uma aplicação que tem um cadastro de usuários em uma tabela, outra parte em RDAW, outra parte em arquivo, eu centralizo tudo, fica centralizado. E aí, eu tenho um negócio aqui chamado claims, que são o quê? Os atributos do usuário que eu processo. Então, eu respondo aquela pergunta, quais os dados que eu tenho do usuário? Como o usuário sabe quais os dados que eu trabalho dele? Eu modelo aí no claims. E no service provider, identity provider, são as aplicações que eu utilizo os dados, as minhas aplicações internas. Então, você veja aí que eu consigo ter uma visão unificada de todas as aplicações, de todos os repositórios onde estão os usuários da minha empresa. Configura aí muito visualmente, via JDBC, via LDAP, via os diversos tipos de conexão. Aí é legal, nessa parte aqui, eu posso pegar uma lista de atributos sobre uma pessoa que já existe no mercado. Você vê que o WSO2 já está modelado para a lei europeia. Eu posso herdar dela e colocar os atributos da lei brasileira, dos metadados. Ou atributos personalizados que eu levantei lá no meu processo. Então, aqui de dentro, eu centralizo tudo o que é o trabalho de dados em cima do usuário. E aqui, por último, é um painel do usuário. Ele quer saber como a empresa está usando os dados dele. Então, ele acessa com o login dele. E aí, ele tem esse painel. o perfil, o My Profile, ele dá a informação de todos os dados que a empresa tem sobre você. O Change Password permite alterar a senha, ele pode recuperar a conta dele, ele pode ver os parceiros que estão usando os dados dele em Associated Accounts, as APIs que estão usando os dados de login dele, quantas vezes todo o histórico de sessões de login que foram feitas, que alguém acessou com o login dele, ele vai ter aqui. os consentimentos, que é uma parte muito importante da lei de proteção, o que é que eu quero que possa ser utilizado? E as aprovações. As aprovações ali são workflows que eu crio, vamos dizer, eu quero dizer que ele vai poder usar meu prontuário médico. Então, eu posso fazer um fluxo ali para autorizar ou a qualquer momento retirar. É isso, o que eu quero passar aqui é que hoje o WSO2 facilita muito a implantação, de um LGPD governado e com, acredito assim, o que a gente tem visto é que em um mês e meio, dois meses, a gente tem a lei atendida de forma automatizada e com todo o mapeamento de informação também. Sem gambiarra. É isso, pessoal. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.